Muitos acidentes no asfalto e também na água. Tivemos um caso de acidente na cidade turística de Rifeina, que inclusive já tem apuração para investigar o que realmente aconteceu. Celso Kinder vai trazer a atualização deste caso também, que chama a atenção e um jovem ficou gravemente ferido. Kinder, boa noite. Mais uma vez, boa noite a você, Samuel Cintra. Toda a nossa audiência, a Marinha do Brasil, informou hoje que instaurou um inquérito administrativo para apurar as causas do acidente entre uma lancha e uma moto aquática na praia de Rifeina. Na ocasião, o jovem Kaique Barbosa, de 23 anos, estava na moto aquática atingida pela embarcação. Segundo a Polícia Militar, o piloto fugiu sem prestar socorro e ainda não foi identificado. A vítima sofreu uma fratura exposta no braço e precisou ser encaminhada a um hospital em Pedregulho. Por meio de nota, a Marinha disse ter enviado uma equipe até o local para coletar informações sobre o caso. Bom, a MB também informou que disponibiliza o telefone 185 para o recebimento de denúncias e atendimento às emergências náuticas. Então, agora que elas venham, que possam surgir mais recorrências e também testemunhas que possam trazer novidades sobre esse caso. Pois é, um caso que chama a atenção grave. O jovem, nesse caso, inclusive, é filho de um vereador, do vereador Zezinho Cabeleireiro, aqui da cidade de Franca. E é claro que as investigações vão ser também apuradas através por parte da Marinha do Brasil. Aliás, a nossa região, até mesmo pela riqueza em recursos naturais, como a cidade de Rifaina, Capitólio, nós temos aí, Delfinópolis também, outras regiões, é banhada a região aqui pelo Rio Grande. Então, muitas pessoas acabam frequentando esses locais. Mas é bom que se diga que tem toda regra. E há uma fiscalização que tem que ser intensificada também aqui na nossa região, pois o uso de jet ski ou moto aquática, também lancha e canoas, tem regras e que devem ser respeitadas. Mas é um caso que chama a atenção e a gente vai continuar também acompanhando toda essa situação.